Aqui de frente pro mar Tudo é mais fácil entender Eu deixo a brisa do mar me tocar Eu deixo a luz do sol me fortalecer Pulo as ondas do mar Eu peço a paz de emanjar Pra mim e pra você Como é lindo ver o céu azul Com você Contemplar seu corpo de norte a sul Amar, amar você Até o amanhecer Eu vou amar você Até o amanhecer As areias da praia De Maragogi No mesmo lugar Que eu te conheci Com esse mar pra nos purificar O nosso amor pra sempre vai durar Meu amor Vem, vem Aqui de frente pro mar Tudo é mais fácil entender Eu deixo a brisa do mar me tocar Eu deixo a luz do sol me fortalecer Eu pulo as ondas do mar Eu peço a paz de emanjar Pra mim e pra você Como é lindo ver o céu azul Com você Contemplar seu corpo de norte a sul Amar, amar você Até o amanhecer Eu vou amar você Até o amanhecer As areias da praia As areias da praia De Maragogi Com esse mar pra nos purificar Com esse mar pra nos purificar O nosso amor pra sempre vai durar Meu amor Oh, 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 oh Do mesmo lugar Que eu te conheci Com esse mar pra nos purificar O nosso amor pra sempre vai durar Meu amor Yeah yeah To be it! 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 To be it, to be it, to be it